...representantes do governo do estado fizeram uma vistoria na Serra Dona Francisca e hoje em que participa com a gente direto de Joinville é a Ana Bekhausen. Anny, muito prazer ter você aqui no nosso Santa Catarina no ar. Um bom dia, boa quinta-feira e as informações contigo, Anny. Obrigada, Zanotto. Muito bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, essa comitiva formada por lideranças políticas, empresários e também o secretário de Estado de Infraestrutura, Paulo França, visitou trechos considerados mais críticos da Serra Dona Francisca. Essa vistoria veio depois de várias cobranças da comunidade e também das associações empresariais. Nas duas últimas semanas, 2.500 assinaturas de forma online foram colhidas para essa campanha que pede a revitalização completa das SC418. Depois dessa visita nesses trechos considerados críticos, a comitiva participou de uma reunião em São Bento do Sul. O secretário de Infraestrutura garantiu que na próxima semana já começam os trabalhos de sinalização na pista, placas, as pinturas nas faixas e também, nesse mês de maio, os serviços de roçada e também os serviços aí, outros de tapa-buraco, por exemplo, Zanotto. O valor não foi divulgado. O secretário disse que esse orçamento já estava previsto, essas melhorias numa ação do Estado, portanto, o valor não foi divulgado. Agora, para que haja uma revitalização completa, que é o que a sociedade quer, aí vai ser preciso buscar recursos em Brasília. As associações empresariais não ficaram satisfeitas com esse retorno do Estado, com essa resposta e disseram que vão continuar cobrando obras de melhorias na SC418 e que essa campanha online continua. Só para a gente ter uma ideia, mais de 8 mil veículos passam todos os dias ali pela Serra Dona Francisca, isso fora da alta temporada. E nos últimos três anos, 70 pessoas perderam a vida em acidentes ali na Serra.